Fala galera, saudações tricolores! Eu sou Célio Rolim, sempre acompanhando com você o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube. Sempre em nome de Clinitran, clínica médica onde você faz os seus exames para renovar ou tirar a sua habilitação. Nesse vídeo a gente fala sobre a divisão de cotas do Brasileirão e quanto cabe ao Fortaleza Esporte Clube nessa divisão. A diretoria do Tricolor de Aço há algum tempo vem batendo nessa divisão de cotas injusta. Em 2022, o Grupo Globo, que tem os direitos de transmissão da Série A, pagou mais de um bilhão de reais pelos direitos televisivos do campeonato. Foram 600 milhões para a TV aberta e 500 milhões para a TV fechada. Dividindo-se esse valor entre os 20 clubes da Série A, cada um levaria 55 milhões de reais, mas a divisão não é assim tão justa. E fora os melhores colocados, alguns privilegiados ganham mais. Na realidade, uma parte desse dinheiro é dividida igualmente. 40% do total é dividida entre os 20 clubes que participam da Série A, o que dá um total de 33 milhões de reais. 30% são divididos entre os times de acordo com a classificação final na tabela do campeonato e outros 30% de acordo com o número de jogos transmitidos. É aí que mora a injustiça. A Globo escolhe o jogo que vai transmitir na TV aberta e privilegia os clubes do Sudeste, que recebem mais. O Grupo Globo divide 180 milhões de reais para os times que têm seus jogos exibidos na TV aberta e 142 milhões para os jogos que passam na TV fechada. Cada equipe que tem seu jogo transmitido em TV aberta leva 1 milhão de reais por jogo. Enquanto o Corinthians, por exemplo, tem uma média de 15 jogos exibidos em canal aberto, o Fortaleza tem média de 6 jogos. Só aí o Corinthians leva 9 milhões a mais que o Fortaleza sem mérito nenhum da equipe. Só porque alguém escolheu. No Pay Per View, quando você paga para assistir o jogo, a Globo passa aos clubes 38% das vendas do Premier, 50% das vendas da Amazon Prime e da Globoplay. Por último, 30% do valor global é distribuído de acordo com a colocação das equipes na tabela de classificação do campeonato. Esse sim já é um critério mais justo. O campeão leva 33 milhões. O segundo colocado, 31,3. O terceiro fatura 29,7 milhões. O quarto leva 28 milhões de reais. O quinto colocado, 26,4. O sexto, 24,7. E o sétimo deve ser mais ou menos a posição do Fortaleza. Fatura 23 milhões e 100 mil reais. A divisão das cotas vai até o 16º colocado, que leva 11 milhões de reais. Fora tudo isso, Flamengo, Corinthians e Grêmio têm um valor a mais garantido em contrato para o Pay Per View através dos clubes do coração indicados desde 2020. Só para os bichos receberem mais, né, torcedor tricolor? Este é o Solta o Leão. O nosso canal traz até você todos os dias notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube. Notícias oficiais, aquelas que não estão passadas pela assessoria de comunicação do clube. E também notícias de bastidores. O nosso canal tem o patrocínio da Clinitran, onde você faz todos os exames para renovar ou tirar a sua carteira de habilitação sem precisar ir ao Detran. A Clinitran fica ao lado do Açaí da Parangaba. No estacionamento do Açaí da Parangaba, lá, você tem estacionamento grátis. E pode agendar seu atendimento pelo WhatsApp. Anota aí. 98203-6836. 98203-6836. Esse é o Clean Zap. Forte abraço, galera. Saudações tricolores e Solta o Leão.